essa canção que acaba de ser entoada tem como base o salmo 138 e talvez você possa ter se perguntado mas como adorar a Deus na presença de outros deuses daqui a pouco falaremos a respeito também disso e eu quero desde já convidá-lo convidá-la a acessar conectar abrir a sua bíblia o salmo salmo 138 reflexão para nós nesta manhã quando vamos trabalhar o tema perseverança perseverança vivemos dias como recorrentemente tem sido dito tem sido falado seja de modo relacionado a questões econômicas questões de adaptação as circunstâncias apontam para um ano de 2020 difícil um ano de 2020 que eu prefiro dizer diferente melhor do que difícil diferente porque nos anos anteriores em momentos anteriores da nossa vida em nosso passado nós também passamos por momentos difíceis e é bem verdade que para algumas pessoas o ano de 2020 está sendo um ano de crescimento em vários aspectos existem pessoas que estão conseguindo prosperar materialmente eu estava ouvindo um noticiário de alguém que estava desempregado há dois anos e conseguiu emprego agora ao mesmo tempo nós temos relatos de pessoas que perderam o emprego por causa da pandemia então veja o paradoxo instalado ao mesmo tempo a pandemia para alguns entre aspas foi uma bênção mas para outros está sendo um grande sofrimento se você for conversar com aquela pessoa que conseguiu emprego depois de dois anos desempregado você acha que ele vai dizer que ele está triste por causa da pandemia provavelmente diga sim estou triste por causa das pessoas que estão sendo acometidas mas ele dirá ou alguns dirão graças a deus eu consegui o emprego e a expressão graças a deus ela é muito emblemática porque ela pode ser dita de uma maneira inconsequente de uma maneira incoerente mas ela pode ser dita de modo consciente e intencional eu estava analisando algumas situações e eu quero utilizar isso como um exemplo e quando ocorreu alguns anos atrás o fatídico 11 de setembro nós ouvimos ali testemunhos de pessoas que foram de um modo assim inusitado isentadas daquele sofrimento se você pesquisar você vai encontrar relato de pessoas que perderam o voo ele iria e se ele chegasse naquele voo ele estaria no horário que o prédio desabou ele estaria dentro do prédio mas porque ele perdeu o voo ele não chegou a tempo não chegou no horário e acabou não estando dentro do prédio quando ele desabou lá em nova york o famoso Old Trade Center e uma dessas pessoas dizia assim graças a deus porque eu perdi o voo e aí uma outra pessoa disse o seguinte como graças a deus porque você perdeu o voo e aquela pessoa que chegou no horário honestamente para cumprir o seu trabalho e estava no prédio naquela hora então quer dizer que deus então não esteve com ele naquela hora você percebe como não é tão simples quanto parece o que pode parecer uma dádiva para uns pode parecer uma desgraça para outros ou pode não só se parecer mas se tornar uma desgraça para outros de maneira queridos que mais do que filosofar sobre essas possibilidades nós precisamos analisar o que as escrituras nos mostram, nos revelam, nos ensinam sobre a vida sobre como lidarmos com as adversidades como lidarmos com as notícias contrárias à nossa vontade recebemos ontem, um pouco antes de começarmos o culto da juventude a live da juventude uma notícia que começou a ser veiculada em diversos canais de comunicação que a prefeitura de Curitiba decidiu restringir novamente alguns locais e dentre esses locais estão os tempos religiosos, as igrejas e nós estávamos justamente neste domingo conversando com a diretoria nós temos uma reunião marcada com a diretoria porque nós iríamos avaliar para retornarmos a partir do próximo final de semana começando os cultos presenciais de modo parcial inclusive o espaço que nós estamos utilizando aqui ele já está preparado para que assim fosse nós já distribuímos as cadeiras fizemos de acordo com as normativas anteriores porque estávamos nos programando para junto com a diretoria avaliarmos e possivelmente fazermos esse retorno gradativo dentro dos procedimentos mas a notícia que recebemos ontem colocou de um modo muito claro que a prefeitura então entende ser necessário a restrição novamente de alguns estabelecimentos visando a diminuição do contágio da covid-19 e alguns de nós ficamos perplexos ficamos tristes ontem enquanto nós estávamos trabalhando para produzirmos esse possível retorno estávamos discutindo e animados sobre algumas coisas diferentes que possam acontecer mas queridos mais uma vez eu quero reiterar e dizer como já o fiz em outras oportunidades Deus continua no controle Deus continua acima de todas as coisas e nós precisamos entender amados que a nossa fé ela precisa estar firmada no Senhor e é oportuno vivermos aquilo que tantas e tantas vezes cantamos aquele famoso cântico não importam as circunstâncias te adorarei não importam as circunstâncias é hora de vivermos o que cantamos é hora de colocarmos em prática aquilo que cantamos e se cantamos isso que é um dos cânticos bem conhecidos da igreja não importam as circunstâncias então não importam ou não importa se a porta do espaço está aberta ou está fechada você e eu podemos adorar o Senhor de todo o nosso coração e a canção que cantamos agora baseada no Salmo 138 que nós leremos na sequência o salmista vai dizer eu te louvarei de todo o coração então eu quero conclamar você meu irmão, minha irmã igreja, povo de Deus igreja batista novo mundo vamos adorar ao Senhor de todo o coração vamos continuar desejosos de buscar a Deus de todo o coração não é tempo para desanimar não é hora para arrefecer a fé não é hora para deixar de lado aquilo que é o básico que todos nós devemos fazer uma vida de oração uma vida de consagração uma vida de reflexão e estudo da palavra do Senhor para estarmos bem fortalecidos espiritualmente para enfrentarmos este cenário difícil que estamos vivenciando que estamos passando de maneira queridos que eu quero então trazer aplicações sobre perseverança perseverança compreensões para concluir com êxito a nossa missão colocou muito forte no meu coração essa palavra perseverança nós já temos falado sobre algumas perspectivas em alguns prismas mas eu quero hoje utilizar o Salmo 138 para pensarmos nisto como nós podemos perseverar como nós podemos obter perseverança e não apenas para superar a pandemia mas para concluir com êxito a nossa missão não é perseverança apenas para passar mais um ano não é perseverança para vencer uma pandemia não é perseverança para terminar o curso é perseverança para chegar até o final da nossa carreira não é perseverança para mais um tempo é perseverança para irmos até o fim para irmos até o último suspiro dos nossos pulmões não é uma perseverança para vencer um obstáculo mas para vencer todos os obstáculos que venham em nossa vida independentemente de que tamanho ele seja quais sejam as dimensões dele se sejam coisas que nós nem imaginávamos como com certeza aconteceu conosco neste ano 2020 tantos planos tantas metas e a palavra de Deus em provérbios 16 mais uma vez se cumpre o homem faz planos mas a resposta vem do Senhor a resposta vem do Senhor então gostaria que você acompanhasse comigo a leitura do texto bíblico do Salmo 138 estou lendo na Bíblia da tradução ao meio do século XXI diz assim a palavra de Deus eu te louvarei de todo o coração cantarei louvores a ti diante dos deuses inclino-me para o teu santo templo e louvo o teu nome por teu amor e fidelidade pois engrandeceste o teu nome e a tua palavra acima de tudo no dia em que clamei tu me respondeste e me deste vigor fortalecendo minha alma todos os reis da terra te louvarão Senhor quando ouvirem as palavras da tua boca e celebrarão os feitos do Senhor pois grande é a glória do Senhor embora o Senhor seja sublime ele atenta para o humilde mas conhece o arrogante de longe embora eu enfrente angústias tu me vivificas estendes a mão contra a ira dos meus inimigos e a tua mão direita me salva o Senhor cumprirá seu propósito para comigo o teu amor Senhor dura para sempre não abandones as obras das tuas mãos eu quero ler mais uma vez esse último verso o Senhor cumprirá seu propósito para comigo o teu amor Senhor dura para sempre não abandones as obras das tuas mãos vamos orar mais uma vez feche os olhos se concentre para esse momento de reflexão e aplicação da palavra de Deus aos nossos corações Senhor nosso Deus e nosso Pai muito obrigado por estarmos reunidos enquanto igreja para culto para um momento de louvor de adoração e também de ensino e reflexão na tua palavra Pai querido nós pedimos agora aqui este maravilhoso salmo posso ó Deus ecoar em nossas mentes em nossos pensamentos ir ó Deus ao mais íntimo do nosso ser alimentar a nossa alma ó Deus tratar nossas emoções ó Deus fortificar o nosso espírito de maneira Senhor que nós possamos em mais uma oportunidade renovar ó Deus as nossas forças em ti renovar a nossa fé no Senhor renovar ó Deus a nossa fé pelo Senhor e para vivermos com perseverança cumprindo com êxito a nossa missão ajuda-nos ó Pai a entendermos e a compreendermos como viabilizarmos isto ó Deus como o Senhor viabiliza isso em nós que nós sejamos a Deus fiéis a tua palavra que não nos esqueçamos ó Pai porque os dias são difíceis são maus mas o Senhor está no controle de todas as coisas que nós possamos ó Pai no Senhor nos alegrarmos Deus temos ouvido relatos de pessoas que estão doentes muitas por causa da Covid-19 diretamente outras indiretamente a reclusão nas casas a não participação da vida social tem colocado as muitas gerações idosos crianças principalmente aqueles que ficam mais tempo em casa tendo que lidar ao Pai com crise de ansiedade ó Deus os relatos são exponenciais os números são exponenciais os números de pessoas acometidas por crises de ansiedade nesse tempo de pandemia Deus nós pedimos a tua graça e o teu favor pedimos a Deus que o Senhor nos abençoe nos ajude a entendermos Pai que nós temos os recursos para aplicarmos e não adoecermos é possível não adoecer é possível tomar os cuidados assim como é possível não se contagiar não se contaminar com o vírus se tomarmos as medidas corretas é possível também não desenvolvermos crise de ansiedade é possível também protegermos o nosso coração protegermos as nossas emoções protegermos a si mesmos de muitos problemas é possível ó Pai tomarmos medidas para protegermos as finanças a economia da casa da empresa é possível ó Pai tomarmos medidas para evitarmos que o mal seja maior evitarmos a Deus que os problemas sejam maiores então nos dá a Deus sabedoria para aprendermos ó Pai querido a passarmos por esta crise passarmos por esta pandemia fortalecidos ao olharmos a Deus para trás vermos a boa mão do Senhor nos sustentando nos fortalecendo nos guardando nos livrando nos protegendo e nos dando como é o caso de muitas pessoas graça para suportar o luto graça para suportar as dores graça para suportar as dificuldades ó Deus pedimos a tua benção a tua graça e a ministração da tua palavra aos nossos corações em nome de Jesus amém eu quero usar o Salmo 138 trazendo duas aplicações para nós nesta manhã perseverança a perseverança sem propósito e a perseverança com propósitos quando nós perseveramos sem propósitos nós iremos alcançar um determinado tipo de resultado mas quando nós perseveramos com propósitos nós iremos acessar um outro tipo de resultado e basicamente são sobre esses dois pontos que eu quero trabalhar quais são os resultados da perseverança nas nossas vidas porque a perseverança em si ela apresenta ou ela se mostra como algo positivo mas nós podemos encontrar relatos de pessoas que simplesmente perseveraram mas não desfrutaram do processo de Deus durante a caminhada tem um programa de rádio que ele usa uma frase que eu acho interessante ele diz assim viaje na viagem ou seja aproveite a viagem enquanto você está viajando usufrua dos benefícios do viajar e eu imagino e penso queridos que a nossa vida cristã a nossa vida com Deus ela não é simplesmente para nós sobrevivermos aos desafios nós passarmos pela vida mas é nós vivemos e usufruirmos das bênçãos e dos benefícios que temos em Deus de acessarmos os recursos que Deus nos deu para não simplesmente chegar até o final mas como chegar até lá então nós poderíamos também pensar num plano de ação o plano de ação tem algumas perguntas básicas o que por que para que como não são perguntas que nos ajudam a desenvolver projetos são perguntas que nos ajudam a sairmos de um ponto e chegarmos a outro e termos condições de avaliarmos se alcançamos aquilo que sonhamos aquilo que tínhamos como objetivo ou se simplesmente chegamos lá no final mas sem muita noção do que aconteceu do que passou e por que chegamos ali e por que estamos ali aí você pode talvez pensar mas o que que o salmo 138 pode nos ajudar nessa direção eu gostaria de primeiramente refletir e tirar aqui uma dúvida que talvez se você não tinha eu posso ter lançado quando eu fiz as primeiras abordagens eu te louvarei de todo o coração cantarei louvores a ti diante dos deuses a palavra deuses aqui no hebraico é de Elohim Elohim é uma palavra que se refere a Deus é uma das palavras que pode se referir a Deus o Criador o Senhor dos Senhores o Todo-Poderoso é uma palavra que pode se referir a deuses de acordo com o dicionário deuses menores deuses falsos deuses vinculados a religiosidades deuses criados pela imaginação humana a palavra também pode ser traduzida por poderosos ou você também pode traduzir por anjos ou você pode traduzir por potestades veja nós temos aí pelo menos cinco possibilidades de tradução e você vai encontrar as traduções diferentes em uma tradução vai trazer como anjos em outra tradução vai trazer como senhores em outra tradução vai trazer poderosos e essa que eu estou utilizando aqui traz diante dos deuses o que nós podemos aprender com esta declaração é que de fato quando nós entendemos o que significa louvar e adorar a Deus que significa e implica em reconhecer quem Deus é quem Deus é não apenas o que ele faz mas quem ele é o criador o senhor o sustentador de todas as coisas aí nós podemos fazer a aplicação do seguinte eu te louvarei de todo o coração cantarei louvores a ti diante de todas as circunstâncias e de quem quer que seja não importando quem seja se sejam anjos se sejam potestades se sejam deuses seja o que for eu louvarei a ti de todo o meu coração porque o senhor está acima de tudo isso o senhor está acima de todos e de tudo por isso eu adoro e eu me entrego ao senhor de todo o coração quando eu entendo isso eu começo a fazer uma relação com perseverança porque aí eu começo a entender que quando eu louvo a Deus de todo o coração eu amo a Deus de todo o coração eu vou perseverar pelos motivos corretos pelas razões certas e eu acessarei bênçãos e graças dádivas de Deus para minha vida enquanto estou no processo da perseverança dito isto quero então trazer as duas aplicações que estão vinculadas obviamente ao que também já foi exposto é preciso perseverar e precisamos ter a compreensão da perseverança a perseverança sem propósitos gera murmuração presta atenção nisso eu creio que está aparecendo para você na tela essa imagem perseverança sem propósitos gera murmuração é aquela pessoa que ela está aguentando ela está perseverando mas ela digamos que poderia ser traduzido melhor como está aguentando viver ele está aguentando a dor ele está aguentando o marido ela está aguentando o marido ele está aguentando a esposa eles estão aguentando os filhos ninguém mais está aguentando ficar em casa é o que eu estou ouvindo aí direto então isso não é perseverança de fato é uma perseverança prejudicada é uma perseverança sem propósito então eu persevero casado porque eu tenho que aguentar esse infeliz eu tenho que aguentar esse infeliz já aconteceu algo parecido contigo algum sentimento parecido como esse eu tenho que aguentar porque não tem outra opção existem outras opções mas nós precisamos entender que perseverança é algo que eu preciso ter muito claro quais os propósitos para perseverar perseverança sem propósito gera murmuração e eu destaco o texto quando ele nos apresenta ali no versículo de número 6 embora o senhor seja sublime ele atenta para o humilde mas conhece o arrogante de longe perseverança sem propósito gera murmuração que é fruto de um coração arrogante o arrogante ele vai perseverar porque ele quer dizer eu posso eu sei eu consigo eu dou conta pode deixar comigo é quando eu assume o controle assume o comando e ele acha que vai dar conta de todas as coisas e uma em um grande ensinamento que nós podemos tirar nesses dias é que Deus está mostrando para todos Deus está mostrando para o mundo que o ser humano não dá conta que a ciência não dá conta está exposto está óbvio está claro a ciência não está dando conta alguns insistentemente dizem nós precisamos sair precisamos seguir pelo caminho da ciência e vocês já me ouviram em outros momentos falar sobre esse tema então não vou me delongar muito sobre isso eu defendo que nós precisamos trabalhar em parceria com a ciência precisamos trabalhar em parceria com a ciência eu não posso ser hipócrita e dizer que eu não preciso da ciência precisamos sim você e eu precisamos eu preciso da ciência eu precisei da ciência para chegar até aqui foi a ciência que deu ao homem a capacidade de confeccionar uma camisa como essa foi a ciência que deu ao homem a condição a capacidade de confeccionar um sapato uma calça foi a ciência que deu olha aqui ó alternativa recursos para que como alguns aqui você aí possa usar o óculos e nos ajude a enxergar melhor isso é ciência queridos você está me ouvindo agora porque a ciência foi colocada em favor do ser humano amém glória a Deus por isso vamos usar a ciência o que nós temos que entender é que a ciência tem os seus limites e assim como aconteceu com o rei asa não pode acontecer conosco a bíblia diz que o rei asa morreu de uma doença dos pés e ele morreu porque ele resolveu confiar nos médicos e não em Deus a bíblia nos diz podemos e devemos utilizar os recursos da ciência mas a nossa confiança está em Deus a nossa confiança a nossa fé está no Senhor porque meus queridos a minha fé em Deus me habilita para duas coisas se você quiser pode até colocar três me habilita primeiro para eu exercitar a minha fé a ponto de eu crer que Deus me livrará do contágio eu não serei contaminado com a doença sim eu creio nisso eu creio que Deus pode colocar uma fé eu possa exercitar uma fé em que isso será pela graça de Deus eu serei livre pela graça de Deus desse mal é um caminho o outro caminho é a pessoa ser acometida da doença e pela graça de Deus ser curado como temos vários e vários relatos é outro caminho e o outro caminho queridos é eu crer que a morte pode chegar via covid via câncer via acidente de trânsito via infarto de um jeito ou de outro ela vai chegar um dia não é verdade por causas naturais eu estava como hoje nós estamos aí precisando mergulhar no mundo digital buscando ferramentas enfim eu estava lendo uma matéria que falava sobre algumas pessoas que morreram recentemente e aí ele foi relacionando ali vários casos e e dentre as várias razões de morte você vai encontrar muitos problemas de enfermidade vários problemas de câncer problemas de do coração o acidente de trânsito assassinato o brasil tem um dos maiores índices de assassinato no mundo queridos tem gente entrando em pânico porque ele pode contrair a covid-19 ai meu deus o que vai ser se eu pegar essa tal dessa covid mas e por que que não entrávamos em pânico antes e se eu pegar um e se desenvolver um câncer no meu organismo e se eu sair na rua e for atropelado e ai meu deus o que vai acontecer comigo se eu for atropelado percebe nós permitimos o adoecimento emocional nós permitimos o desgaste emocional quando nós permitimos viver como se a vida não tivesse sentido algum e se deus não estivesse no controle eu quero dizer pra você mais uma vez nessa manhã meu querido deus está no controle da sua e da minha vida deus está no controle da igreja deus está no controle da história ele permite que a gente decida que a gente participe de processos e a gente escolha a gente escolha ser mal humorado ou bem humorado é claro que os temperamentos aí podem afetar mas eu posso escolher mesmo que eu tenha uma preponderância de melancolia eu posso desenvolver mecanismos para colocar o bom humor como algo que eu busco todos os dias eu acordei pela manhã como é que você vai reagir para um novo dia que chega tenha bom humor meu querido tenha bom humor vamos melhorar vamos desenvolver mecanismos que nos ajudem a vencer as dificuldades as crises precisamos buscar recursos eu fiz uma consulta essa semana uma semana atrás alguns dias atrás com a minha cardiologista cardiologista que cuidou do meu pai durante quase 20 anos então ela conhece bem o histórico familiar e hoje ela está fazendo acompanhamento comigo e eu fiz todas aquelas baterias de exames lá a esteira aquele negócio todo milagrosamente saí bem na esteira mas não me saí bem no exame de sangue quando foi colocado ali por ela as possibilidades de problemas que podem ser gerados por causa do alto índice de triglicerídeos por causa do alto índice de colesterol aquele negócio aquele papo que muitos de nós conhecemos e sabemos e aí ela disse assim você pode escolher continuar do jeito que está e a gente vai lidando com você a gente vai trabalhando vamos dando remédio daqui uns dias a gente faz uma cirurgia troca aquilo troca aquele outro e uma coisa que eu descobri que me chamou bastante atenção é que o meu prazo de validade é menor do que o normal aí eu fiquei pensando senhor imagina se eu estivesse desequilibrado emocionalmente depois eu vi isso podia entrar em parafuso ela o exame mostrou que há um problema genético numa das válvulas e essa válvula ela tem três funções a minha tem duas então por ter duas ela acaba sobrecarregando ela disse assim então a válvula do seu coração tem um prazo de validade até 70 anos o normal é 90 95 no teu caso é 65 70 em outras palavras a crise dizia assim vai chegar o momento que nós vamos ter que trocar essa válvula meus queridos porque que eu estou usando esse exemplo porque nós todos lidamos com essa situação todos os dias se eu começar a ficar preocupado e agora será que eu chego aos 70 ou não chego aos 70 os irmãos sabem que eu sempre falo que o meu minha meta é chegar aos 100 Deus é que sabe mas se a gente deseja viver o máximo possível para cumprir com os propósitos de Deus na nossa história e a gente precisa crer meus irmãos que Deus está no controle de todas as coisas Deus está no controle de todas as coisas essa válvula pode ser trocada numa cirurgia dá tudo bem e Deus me dá graça e viver mais alguns anos Deus pode me dar graça para que quando eu for identificar ou observar a médica a médica vai dizer assim tem alguma coisa errada nesse exame aqui porque a tua tua válvula tinha problema agora não tem mais pode ou não pode pode Deus vai e conserta o negócio agora pode acontecer que eu nem chegue aos 60 outra coisa aconteça queridos o que eu quero dizer é que não importa se são 60 ou se são 100 o que importa é se o que eu estou vivendo está cumprindo com o propósito de Deus olha o que diz o versículo 8 o Senhor cumprirá seu propósito para comigo o salmista tinha a convicção a certeza esse salmo atribuído a Davi ele tinha a certeza de que Deus tinha um propósito para com ele e aí a gente tem algumas escolhas reclamar Senhor por que que eu estou com essa doença por que que eu estou com esse problema por que que eu estou com isso por que que eu estou com aquilo ou eu posso então escolher Senhor eu vou mudar meu estilo de vida e eu decidi então mudar o meu estilo de vida eu decidi mudar minha alimentação eu decidi seguir os protocolos aí básicos para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor e o Senhor me dará graça com a graça do Senhor a gente vai vencer a gente vai controlar esses processos é uma questão de escolha eu posso simplesmente e uma das coisas que ela insistiu assim ó reduza drasticamente farinha branca e é uma das coisas que mais eu gosto na vida é farinha branca quem de nós não gosta né pizza lasanha pão gente bom demais porém eu posso assumir o papel de quem vai reclamar puxa e agora eu vou ter que reduzir a farinha na minha vida ou eu posso me alegrar Senhor obrigado porque até os 43 anos de vida eu comi tudo que eu quis e isso é verdade até hoje eu tive acesso eu comi tudo que deu vontade Deus me deu isso é benção não é benção meus queridos então a gente pode escolher agradecer pelos 43 anos bem vividos com graça de Deus ou simplesmente começar reclamado porque agora não tem mais isso percebe como tudo é escolha do que a gente vai fazer é escolha do que eu faço com essa informação a gente escolhe o que faz com as informações que a gente recebe todos os dias em casa a gente escolhe o que assistir o que acessar o que conectar a gente escolhe o que vamos nos alimentar e o que nos alimenta o que alimenta o nosso corpo reflete em nossa saúde o que alimenta a nossa alma reflete em nossas emoções então se eu estou sendo alimentado ou estou alimentando o meu emocional de forma nociva tóxica eu vou adoecer minha alma vai adoecer o meu emocional vai adoecer eu preciso eu preciso tomar a decisão de perseverar com propósitos perseverança sem propósitos gera murmuração é aquela pessoa que não tem prazer na vida é aquela pessoa que não tem alegria é aquela pessoa que tudo está ruim tudo está ruim sempre tem algo ruim a pessoa não consegue se alegrar com algo bom e nós temos que tomar cuidado queridos porque conhecemos muitas pessoas que a gente julga esse cara é resmungão essa e isso a vive reclamando a vida e será que nós também não estamos vivendo assim você é alguém agradecido agradecida a Deus ou é alguém que vive reclamando a pessoa que vive reclamando eu digo com toda certeza é alguém que persevera sem propósitos ele persevera ele luta ele trabalha todo dia aquela coisa tal vai avança mas é sem propósitos então por não ter propósitos definidos claros e esses propósitos não estarem vinculados ao propósito de Deus nosso coração fica amargurado fica entristecido nós adoecemos nós reclamamos e chega o momento que a vida vai se tornando insuportável porque nós escolhemos nos tornarmos insuportáveis nós já não suportamos a nós mesmos e não queremos suportar as pessoas e queremos que elas nos suportem mudança de mente a palavra de Deus nos diz a palavra grega para arrependimento é metanoia é uma mudança radical de mente então quando Paulo fala lá em Romanos 12 não vos conformeis com este mundo mas transformai-vos pela renovação da vossa mente ele está dizendo que a nossa mente precisa ser revigorada precisa ser renovada de tal maneira de tal forma que nós possamos ser vivificados na mente assim como diz o verso 7 embora eu enfrente angústias tu me vivificas aleluia embora eu enfrente angústias embora eu enfrente dificuldades o Senhor me dá vida vivificar é dar vida a algo morto é dar vida a algo inerte é dar vida a algo parado vivificar é trazer cura é trazer movimento a nossa vida precisa meus irmãos de movimento movimento e o mover da graça de Deus em nós assim somos vivificados e quanto mais vivificados não importa olha a expressão do verso 7 eu vou repetir mais uma vez embora eu enfrente angústias olha a compreensão olha a profundidade a lucidez teológica embora eu tenha problemas embora o emprego possa fugir a saúde possa ser fragilizada tu me vivificas porque é o Senhor quem cuida de mim é o Senhor quem me sustenta é o Senhor quem me ampara é o Senhor quem me dirige é o Senhor quem me conduz é o Senhor que está à minha frente é o Senhor que me protege é o Senhor que me guia é o Senhor que é a minha luz não sou eu não é o recurso não é o dinheiro não são as pessoas é Deus quando meus irmãos nós perseveramos sem o propósito de Deus nas nossas vidas nós fraquejamos nós nos abatemos nós nos desestimulamos nós sofremos e nós falhamos no cumprimento da missão por isso eu quero caminhar para a aplicação final mostrando que é preciso perseverar a perseverança com propósitos gera realização se a perseverança sem propósitos gera murmuração a perseverança com propósitos por sua vez gera realização a palavra de Deus nos diz aqui no salmo 138 eu te louvarei de todo o coração cantarei louvores a ti diante dos deuses inclino-me para o teu santo templo e louvo o teu nome por teu amor e fidelidade pois engrandeceste o teu nome e a tua palavra acima de tudo quando nós perseveramos com propósitos ou seja nós entendemos que Deus tem os propósitos dele para história para o mundo e para as nossas vidas também nós encontramos em Deus forças nós encontramos em Deus vivificação vivificação nós encontramos em Deus significado significado essa palavra é muito emblemática em outra oportunidade eu quero pregar sobre essa palavra usando essa palavra como reflexão significado qual é o significado da sua vida qual é o significado que nós estamos passando qual é o significado dos propósitos de Deus versículo 4 diz que todos os reis da terra te louvarão Senhor quando ouvirem as palavras da tua boca então eu quero agora mostrar o seguinte para que eu possa viver uma vida com propósitos para que você possa alcançar uma vida com propósito você precisa buscar o propósito aonde ele está você precisa buscar o propósito e que de fato esteja alinhado com a vontade de Deus e onde é que eu acesso isso como é que eu descubro qual é o propósito e aí essa é uma pergunta que tantas e tantas vezes as pessoas fazem qual é o propósito de Deus para a minha vida e essa pergunta ela pode ficar sem resposta se antes a gente não entender alguns propósitos alguns processos em que Deus trabalha conosco e o texto vai dizer ali no versículo 2 pois engrandeceste o teu nome a tua palavra acima de tudo e mais uma vez eu destaco aqui todos os reis da terra te louvarão Senhor quando ouvirem as palavras da tua boca o propósito de Deus os propósitos de Deus os planos de Deus estão na sua palavra então para que eu possa encontrar conhecimento que me capacite que me habilite a perseverança que com propósitos gera realização é na palavra eu vou frutificar na palavra se eu fugir da palavra eu estou construindo a minha casa sobre a areia e não sobre a rocha domingo passado o irmão Wilson no domingo à noite falava sobre esse aspecto a casa sobre a rocha a casa sobre a areia quando nós construímos a nossa vida somente no conhecimento humano somente na ciência é construir a casa sobre a areia mas quando nós construímos baseado na palavra a própria palavra vai nos dar discernimento para entender que existem recursos existem caminhos que Deus já estabeleceu o ser humano e é muito precioso a forma como Deus trabalha de um modo muito justo por exemplo a bíblia vai dar um princípio lá no livro de Eclesiastes ele vai dizer assim diversifique os seus investimentos estou parafraseando o conceito e trazendo o princípio a bíblia vai dizer assim não invista tudo numa coisa só diversifique os seus investimentos porque quando um der problema você tem os outros que vão te manter se você faz tudo se você aplica tudo em uma coisa só quando isso passar por dificuldades tudo vai passar por dificuldades tudo vai desmoronar isso é um princípio bíblico tem muitos investidores econômicos muitos professores de economia com PHD que estão ensinando isso e eles colhem os benefícios desse princípio você observa mesmo um ateu se ele vive esse princípio ele colhe as bênçãos desse princípio porque é um princípio divino é um princípio de Deus é importante queridos nós entendermos que é preciso perseverar com propósitos quando perseveramos com propósitos Deus nos conduz e nos encaminha para bênçãos porque são princípios e valores estabelecidos na palavra então nós vamos desfrutar disso alguém que é fiel nos dízimos e nas ofertas é fiel e regular ele vai usufruir dos benefícios disto a pessoa que procura viver bem com todo mundo ele pode até não ser aquela pessoa realmente convertida que experimentou de um processo de conversão mas eu conheço muitas pessoas boas de coração vamos só separar as coisas bondade não leva ninguém para o céu a bíblia vai dizer em Eclesiastes que não há ninguém que faça o bem nunca pegue então não é por méritos que nós somos salvos nós somos salvos pela graça mas uma pessoa que tem bondade no coração ela procura ela colhe os benefícios disso é uma pessoa que geralmente todo mundo gosta é alguém agradável o que você prefere ser alguém agradável ou desagradável não eu sou desagradável porque eu digo a verdade e dou a quem doer isso é falta de sabedoria é insensatez o contraponto disso é letargia o que também está errado contudo dizer a verdade em amor promove transformação dizer a verdade em amor provoca reflexões que a pessoa faz pondera considera e acaba então dizendo esse é o caminho perseverança com propósitos gera realização o senhor cumprirá seu propósito para comigo o teu amor senhor dura para sempre não abandones as obras das tuas mãos o senhor estará conosco e voltando ao verso 7 ele vai dizer embora eu enfrente angústias tu me vivificas estendes a mão contra a ira dos meus inimigos e a tua mão direita me salva queridos é óbvio que este salmo precisa também ser lido dentro do seu contexto um contexto de guerras guerras realmente de espadas de batalhas de campos de guerra então o salmista ele entendia que mesmo que ele tivesse angústias o senhor é quem o vivifica é ele quem estende a sua mão e o livra dos inimigos e dá a vitória no meio das batalhas o que nós então aplicamos para hoje as nossas batalhas as lutas e as dificuldades também temos acesso ao livramento de Deus Deus age em nosso favor desde que eu esteja vivendo os propósitos dele e não os meus o meu propósito precisa ser o propósito de Deus precisa ser o plano de Deus eu finalizo a minha palavra ou a reflexão dessa palavra usando o exemplo de Vitor Frankl muito conhecido por desenvolver a logoterapia ou a logosofia que nada mais é do que uma reflexão sobre a essência da vida sobre o significado da vida Vitor Frankl viveu e esteve durante o período da segunda guerra mundial ele passou pelos campos de concentração nazistas e no campo de concentração nazista ele observou muitas coisas e ele relata que estou aqui só resumindo mas ele relata que ele conseguiu superar e ele fez uma análise e observou que as pessoas que conseguiram superar o nazismo e superar o campo nazista o campo de concentração foram aquelas pessoas que tinham propósito na vida aquelas pessoas que entenderam o significado da vida queridos o que nós passamos em linhas gerais não se compara a um campo de concentração nazista conheci uma irmã que há pouco tempo deixou de ser membro da nossa igreja a irmã Ana Vronsky a mãe do irmão Jean ela passou por esse processo chegou próximo aos seus 100 anos e o primeiro encontro que eu tive com ela uma visita logo que eu assumi a igreja a gente foi visitando os membros da igreja e eu pude visitá-la e aquela mulher me chamou atenção pela sua energia pela sua apesar dos quase 90 anos sua jovialidade porque meus queridos energia disposição não é algo apenas físico mas é mental emocional e espiritual eu conheço adolescentes que parecem homens de 95 anos estão se entregando ao ostracismo estão se entregando a crises de ansiedade porque? porque não encontraram seu propósito de vida estamos diante de uma sociedade que está adoecendo porque não tem propósito ou o propósito é errado o propósito é ganhar dinheiro o propósito é enriquecer queridos sem entrar em discussões políticas aqui nós precisamos encontrar equilíbrio encontrar equilíbrio em procedimentos que favoreçam e protejam a vida mas que também nos dêem possibilidade de continuar trabalhando a vida está em movimento eu só encontro razão eu consigo concluir com êxito a minha missão se eu tenho propósito de vida eu conheço histórias de homens com 95 100 anos que parecem jovens eu ouvi uma palestra esses dias do Cortella e ele dizia de uma entrevista que ele fez com um senhor de 90 anos que estava fazendo curso de alfabetização quando ele foi secretário de educação em São Paulo muitos anos atrás e ele perguntou para aquele senhor de 90 anos por que o senhor quer estudar 90 anos e fazendo curso de alfabetização por que o senhor quer aprender a ler ele disse assim porque eu quero me tornar um engenheiro você consegue entender isso por que o senhor quer estudar porque eu quero me tornar um engenheiro ele tinha 90 anos a sua mente estava sadia queridos é uma questão de escolha é uma questão de decisão a vida está acabando não o ano de 2020 acabou não queridos não acabou tem muita coisa para viver em 2020 Deus tem nos dado muitas oportunidades de crescimento nós precisamos continuar evangelizando agora pensando enquanto igreja e meus irmãos o ano de 2020 não acabou não é porque nós não podemos reabrir as portas semana que vem que a igreja parou nós continuamos o evangelho está sendo pregado eu quero desafiar você meu irmão minha irmã a começarmos novos pequenos grupos online vamos meus queridos fazer diferente amados eu ouvi esta semana o pastor Wagner Carvalho falando da experiência que a igreja batista central em Belo Horizonte está vivendo durante a pandemia eles saíram de mil e seiscentas células para duas mil e quatrocentas células células quase mil novas células online pessoas que estão sendo conectadas de todos os lugares estão ouvindo o evangelho estão fazendo o discipulado meus irmãos o pastor Pascoal dizia que a PIB nunca nunca discipulou tantas pessoas para o batismo enquanto ela está fazendo agora são mais de quinhentas pessoas ao mesmo tempo sendo discipuladas aqui pela primeira igreja batista de Curitiba ah mas é porque eles são grandes não meus irmãos é porque eles entendem que tem um propósito que precisa ser cumprido e não importa se a porta está fechada ou se está aberta o evangelho pode ser pregado nós temos liberdade para anunciar o evangelho para fazer discípulos de todas as nações então eu quero desafiar você a sair desse sofá levanta-se desse lugar aí do conforto da comodidade e vamos avançar meus irmãos vamos avançar vamos pregar o evangelho vamos aperfeiçoar processos vamos orar mais você tem mais tempo em casa? ora mais então você tem mais tempo com os filhos? aproveita esse tempo com os filhos faça algo bom com as coisas difíceis da vida é uma questão de percepção pessoal é uma questão de encarar é uma questão de perseverar sem murmurar perseverar porque Deus tem muito mais para nos dar para nos oferecer Deus está te dando uma oportunidade de viver uma nova história de viver não apenas um novo normal mas um normal muito melhor que o anterior muito melhor do que o anterior depende do que a gente vai fazer com o que nós temos em nossas mãos vamos adorar o Senhor nessa canção enquanto nós cantamos destacando o amor de Deus o ousado amor de Deus eu quero desafiar você meu querido minha querida a tomar uma decisão a dizer Senhor eu quero sair do ostracismo eu quero sair eu quero perseverar com propósitos eu quero viver os teus propósitos declara isso agora pode escrever ali no chat nós vamos orar juntos depois teremos um momento de oração o pastor Rodrigues está preparando ali a lista de oração nós vamos interceder daqui a pouco enquanto isso vamos louvar vamos adorar ao nosso Deus amém louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus pelo ousado amor que nos envolve que nos constrange que nos cerca todos os dias nas nossas vidas adore o Senhor nesse momento antes de eu falar tu cantava sobre mim antes de eu respirar soplaste tua vida em mim tu tens sido tão, tão bom pra mim tão impressionante infinito ousado amor de Deus porque deixa as noventa e nove só pra me encontrar não posso comprá-lo nem merecê-lo mesmo assim se entregou ao impressionante infinito ousado amor de Deus infinito amor inimigo eu fui mas eu amou o tom por mim tu tens sido tão, tão bom pra mim não tinha valor mas tudo pagou por mim tudo tem sido tão, tão, bom pra mim o impressionante infinito e infinito ousado amor de Deus o que igreja as noventa e nove só pra me encontrar o nosso comprá-lo nem vencê-lo mesmo assim se entregou o impressionante infinito ousado amor de Deus não tinha valor não tinha valor nem se entregou não tinha valor se entregou de Deus Muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para as sombras Destrói as montanhas Pra me encontrar Luba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para as sombras Destrói as mentiras Pra me encontrar Luba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para as sombras Destrói as mentiras Destrói as mentiras Destrói as mentiras Oh, impressionante, infinito, usado amor de Deus Oh, me deixa aos noventa e nove, só pra me encontrar Eu posso comprá-lo e merecê-lo, mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito, usado amor de Deus Amém É por crermos nisso, por crermos que isso está dentro dos propósitos de Deus É que nós perseveramos